Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá, como estão? Mais uma vez juntos aqui para a nossa disciplina, Ramos do Cooperativismo, nessa jornada de vocês no curso de Técnico e Cooperativismo. Um grande prazer vê-los. Comigo mais uma vez a professora Adriana. Oi alunos, tudo bem? Como é que estão no trabalho final da disciplina? Já estão fazendo a pesquisa? Depois a gente vai conversar sobre isso no final da aula, ok? Então, vamos para a nossa aula 3, tratar hoje de quatro ramos do cooperativismo. E vamos iniciar falando sobre uma questão muito brasileira, que é a multiculturalidade. Os aspectos culturais do Brasil, que é um país muito grande, por isso dito como continental. Vamos para a nossa aula 3. Hoje, no conteúdo da aula, falaremos sobre cooperativismo e diversidade cultural, os principais campos de atuação das cooperativas no Brasil, mais uma revisãozinha da aula passada. E os ramos a serem trabalhados hoje serão o ramo habitacional, o ramo de produção, o ramo mineral e de trabalho. Então, como objetivos dessa aula 3, teremos conhecer as características da diversidade cultural no cooperativismo brasileiro, descrever os principais campos de atuação das cooperativas no Brasil e identificar os ramos habitacional, de produção, mineral e de trabalho. Tanto as dimensões continentais como a forma de colonização e ocupação com imigrantes de origens diversas fazem no Brasil um dos países mais multiculturales do mundo. Isso nos traz grandes diferenças regionais, sociais e econômicas. E, ao mesmo tempo, uma enorme riqueza cultural. Tais características regionais, como já comentamos, são ligadas aos processos de ocupação, ao uso econômico da região e às relações sociais na construção desse espaço, o que define até hoje os índices de desenvolvimento humano nas diferentes regiões do país, região norte, região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Analisando o ranking, as diferenças socioeconômicas no país ficam evidentes, sendo as regiões sul e sudeste as que possuem melhores índices de desenvolvimento humano, enquanto o nordeste possui as piores posições. O cooperativismo brasileiro tem como desafio se afirmar nesse contexto multicultural, em que a maior concentração de cooperativas bem-sucedidas está nas regiões sul e sudeste do país. A colonização europeia foi mais intensa na região sul do Brasil. Lembramos que a Europa é o lugar de origem do cooperativismo, como cultura já inserida na sociedade, onde o cooperativismo nasceu. Especificidade nas relações sociais e econômicas em outras regiões do país, principalmente nas relações de trabalho, são fatores condicionantes do desenvolvimento da mentalidade e da atitude cooperativista. Pelo fato da região sul ser bastante ocupada pela comunidade europeia, por imigrantes europeus, principalmente na época das plantações de café, e esses imigrantes virem de uma Europa que já tinha mentalidade cooperativista, é claro, compreendemos que o cooperativismo se desenvolveu melhor nessas regiões. Tais especificidades são diretamente relacionadas ao processo de ocupação do território e a relação entre o capital e o trabalho, na forma como as relações econômicas foram estabelecidas, se foram relações de maior cooperação ou se foram relações de maior exploração. Nas regiões norte e nordeste, essas relações econômicas foram pautadas no latifúndio, em grandes parcelas de terra, na extração desmedida e sem regulação, na exploração do trabalho, na baixa ou nenhuma qualificação técnica do trabalhador e da sociedade, na competição e na exploração. Diferentemente das regiões sul e sudeste, onde a mão de obra europeia veio para ocupar pequenas e médias propriedades rurais, cultivar a terra, produzir e desenvolver a região como sua, uma ocupação, como de sua família, num processo de desenvolvimento coletivo pautado na cooperação. Disso decorre essa mentalidade, essa cultura cooperativa, que ao ser disseminada em outras regiões menos desenvolvidas, mostrou ser a melhor estratégia para garantir melhor qualidade de vida, trabalho, renda, educação e saúde, para as populações das regiões mais pobres do nosso país. E quando se diz melhor estratégia, dizemos talvez a única estratégia que possa garantir essa melhor qualidade de vida para a população da região norte e nordeste do país. Nesse contexto, as ações de fomento ao cooperativismo devem se ater às disparidades, às diferenças culturais e regionais e proporcionar uma forma de utilizá-las, aproveitá-las, adaptá-las para fomentar e potencializar as diversas atividades econômicas por meio das cooperativas em seus diferentes ramos. Então, adaptando essas questões sobre o cooperativismo, adaptando a região, adaptando a população das diferentes regiões do país, nós podemos potencializar essas atividades econômicas através do cooperativismo em todos os seus 13 ramos de atividade que estamos estudando aqui nessa disciplina. Os principais campos de atuação das cooperativas no Brasil são o agropecuário, que é organizado pelos produtores rurais, trabalho, profissionais aptos à prestação de serviços, que viremos hoje, o educacional, organizado pela formação de escolas e centros de treinamento, de produção, organizado pelas fábricas autogestionadas para produções diversas, que viremos hoje, saúde, prestam atendimentos à população por preços mais acessíveis, consumo, permitem melhores condições na compra de produtos, transporte, organizado por profissionais do setor para prestação de serviços de transporte de passageiros e cargas, crédito, criada para democratizar e baratear o crédito e, a partir disso, possibilitar e viabilizar o desenvolvimento regional, que nós já trabalhamos, turismo e lazer, organizada por profissionais do setor para dinamizar e melhorar a qualidade dos serviços aos turistas, são normalmente vinculadas às comunidades das regiões turísticas para aproximar os turistas das riquezas regionais. E o ramo habitacional, que veremos hoje, reúne cooperados para construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais e condomínios. Surgiu no Brasil em 1964, por iniciativa do Instinto BNH, Banco Nacional de Habitação, e do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. excelente alternativa, principalmente para as classes mais baixas, visto que construção e reforma são extremamente caras. Então, quando você perde um apoio governamental à construção de moradias populares, os próprios populares que dependem dessas construções a custos mais baixos se organizam numa cooperativa habitacional. Da mesma forma que os pais dos alunos se organizam numa cooperativa educacional para construir uma escola, nos seus moldes, outros se organizam numa cooperativa habitacional. Um grupo de pessoas que se organiza para construir a casa própria, sem intermediários e sem visar o lucro. Todos são beneficiados. Os benefícios são diversos. Como? Melhores preços dos materiais de construção e da mão de obra. Melhores prazos e condições de pagamento. O valor pode chegar a 50% do encontrado no mercado imobiliário. O valor da sua casa, o valor do apartamento, depois de construído a partir de uma cooperativa habitacional, ele chega a metade do que é o valor de mercado, justamente por não ter intermediários, não ter interesses em lucro, justamente por ser uma construção coletiva de moradias para você mesmo, da sua casa própria. Para custear as obras, os membros da cooperativa podem usar autofinanciamento, ou seja, recursos próprios, suas reservas, seu dinheirinho que está ali guardado, ou ele pode usar créditos oficiais, financiamento de bancos. No caso de uma cooperativa habitacional, é claro que ela vai pegar o financiamento de uma cooperativa de crédito. Sendo um grupo, podem negociar taxas e prazos melhores para pagar o financiamento. Sendo coletivo, a taxa e os prazos sempre serão melhores. Seja para comprar de material ou pagamento da mão de obra, organizando-se coletivamente. Fica tudo mais barato. Segundo a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, existem no Brasil 293 cooperativas habitacionais. Elas contam com 114.567 associados e 886 empregados. Já se encontram projetos em diversas regiões do país, principalmente na região sul. Agora, mais uma vez, veremos um pequeno vídeo para sua melhor compreensão sobre o tema, sobre esse ramo do cooperativismo. Até! Cooperativismo Habitacional O sonho da casa própria Comprar a casa própria não foi fácil, mas são vários anos pagando prestações e é um sonho realizado em minha vida, que eu vou deixar para os meus filhos, netos e estou me sentindo muito realizada e muito feliz. Uma cooperativa habitacional reúne vários sonhos, como o da dona Claudete, e em conjunto, planejam e constroem casas com custos mais acessíveis aos seus cooperados. O ramo habitacional é formado por cooperativas que buscam viabilizar a compra ou a construção de casas próprias para os seus cooperados. É com uma taxa menor do que o comum que a gente vê no mercado imobiliário. E isso pode ocorrer de três formas. A cooperativa é formada por profissionais, técnicos e trabalhadores da construção civil, que se reúnem para construir habitações para si e ou para o público em geral. A cooperativa é integrada por pessoas que decidem, em multirão, construir casas apenas para seus associados. O trabalho da cooperativa termina quando o último sócio tiver sua residência. A cooperativa é formada por pessoas que se dedicam ao financiamento da construção de casas, seja só para seus sócios ou para outros. Em Rondônia, ainda não existe uma cooperativa habitacional. Muito bem, o vídeo ajudou para a sua melhor compreensão? Vejam bem, um grupo de pessoas que se organiza da mesma forma como todos os outros ramos, eu fiz a comparação com o ramo educacional porque é muito parecido, né? Um grupo de pais e mães que se organizam para construir uma escola e gerenciar uma escola para os seus filhos, é o mesmo grupo de pessoas que se organiza para construir casas, construir sua moradia, seja ela em terrenos separados ou seja ela em condomínios, sejam casas ou sejam apartamentos e a principal vantagem disso, como sempre, sempre que o negócio, que a comercialização é feita de forma coletiva, são melhores preços, melhores taxas de financiamento, melhores negociações com a mão de obra, a ponto da obra ficar sempre por volta de 50% mais barata do que o preço de mercado. É mais um ramo do cooperativismo de muito sucesso que pode dar muito certo em diversas regiões do Brasil e, claro, aqui em Rondônia, em diversas regiões do Estado. Como viram no vídeo, ainda não temos nenhuma cooperativa habitacional no Estado de Rondônia. Podemos pensar nisso, né? Vamos fazer uma breve revisão sobre esse ramo? Vejam bem. Um grupo de pessoas que se organiza para construir a casa própria, sem intermediários e sem visar o lucro. Todos são beneficiados. Os melhores benefícios, como já falado, são melhores preços dos materiais de construção e da mão de obra, melhores prazos e condições de pagamento. A partir disso, o valor pode chegar a 50% do encontrado no mercado imobiliário ou no preço de mercado, né? E o mais bacana, você pode usar o seu recurso que está guardado como pode pegar créditos oficiais e, claro, sendo uma cooperativa de preferência numa cooperativa de crédito. E um crédito pego de forma coletiva, da mesma forma que quando você tem uma associação de agricultores, uma cooperativa de agricultores, uma cooperativa agropecuária e você vai pegar um Pronaf, um Pronaf, que é um financiamento voltado à agricultura, ele é muito mais fácil e tem taxas muito menores quando ele é feito coletivo para uma cooperativa do que quando é feito para uma pessoa só. Sempre que você for precisar de um financiamento, se for coletivo, vai ser bem mais fácil de ser aprovado, as taxas serão menores e os prazos de pagamento maiores. Então, é sempre melhor fazer essas comercializações de forma coletiva por meio de uma cooperativa. Sendo um grupo, podem negociar taxas e prazos melhores para pagar o financiamento, seja para a compra de material ou pagamento da mão de obra, organizando-se coletivamente, fica tudo mais barato. Agora, vamos para o ramo de produção, outro ramo bastante importante do cooperativismo. tem como objetivo principal transformar empregados em empreendedores, empregados em patrões, empregados em homens de negócio, onde os próprios empregados se tornam seus patrões. E como fazer isso? Um empregado que trabalha na produção de determinado produto, ele é um funcionário, um empregado de uma determinada indústria. A partir do momento que os empregados tomam a indústria para si, eles se tornam donos da própria indústria. Então, cada um passa a ser o seu próprio patrão, cada um passa a ser o seu próprio chefe, onde não há ordens, e sim cooperação. Unir bens de capital, unidade de produção e mão de obra. O que são esses bens de capital? Os bens de capital são justamente as máquinas que você vai produzir alguma coisa. Qualquer coisa que você produza, seja sapato, seja uma unidade de um laticínio, seja uma usina de castanha, seja uma fábrica de bola, de sapato, seja uma fábrica de refrigerante, todos aqueles equipamentos, todas aquelas máquinas, toda aquela estrutura de galpão, ela se chama bens de capital, bens de produção. Se você tem um borracheiro, aquela estrutura e aquelas máquinas para trocar o pneu são bens de capital. São bens que você vai ganhar o seu capital, bens que você vai, a partir dele, produzir alguma coisa. Quando você tem os empregados, quando você tem um grupo de trabalhadores que se juntam para produzir, eles usam coletivamente os bens de capital. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores, é coletiva. Não há chefe ou proprietário, todos são proprietários. É o que chamamos de autogestão. Autogestão, todos fazem a sua gestão, todos fazem a gestão da firma coletivamente. Todos os associados têm o mesmo poder de decisão, sempre na Assembleia Geral. A administração é feita por cooperados eleitos para essa função de gestão da unidade. A cooperativa é administrada de acordo com as decisões tomadas pelos cooperados, em Assembleia Geral ou por conselhos eleitos. Não existe finalidade de lucro individual. Todos os ganhos e rendimentos são distribuídos entre os cooperados e reinvestidos na atividade. O foco principal é garantir a qualidade dos serviços e a melhor remuneração a todos. Esse tipo de cooperativa é constituída a partir de dificuldades relacionadas à perda de emprego. As situações mais comuns são, em caso de falência da empresa, que leva demissão em massa, os empregados se juntam e criam cooperativa para manter seu emprego. quando os empregados se cansam da exploração e se organizam em um negócio próprio ou quando um grupo não encontra espaço no mercado de trabalho. Segundo a Organização dos Cooperativos do Brasil, existem 257 cooperativas de produção. Contam com 12.494 associados e 3.458 empregados. Já se encontram projetos em diversas regiões do país, principalmente, como sempre, no sul e no sudeste. Agora vamos assistir mais um filme para sua melhor compreensão sobre o tema. Cooperativismo de produção. Antes desse quarto ficar assim, de dar inveja, cada detalhe passou por um processo de produção. Foram planejados, fabricados um por um, passaram pelo acabamento, montagem e deu um trabalhão e colocou muita gente para trabalhar. Cada funcionário tem uma responsabilidade. Todo o processo é importante. desde o projetista que faz a venda dos móveis ao montador final que entrega esse móvel montado na casa do cliente. Cada um faz um processo imprescindível para o nosso resultado final. Juntar todas essas pessoas com forças de trabalhos diferentes na produção de um determinado tipo de bem, produzindo, beneficiando, industrializando, embalando e comercializando o produto é a função de uma cooperativa de produção. E diferente do que acontece nessa empresa particular de imóveis planejados, não existe um dono e seus empregados. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores da cooperativa e não há proprietários que não trabalhem nela. As cooperativas do ramo da produção se organizam e se dedicam à produção de bens e mercadorias. Onde esses meios de produção para produzir esses bens e mercadorias são de propriedade da cooperativa. Então, esse é um benefício muito grande que eles tiveram se organizando como cooperativa porque eles passaram a ser donos da produção, donos daquilo que eles produzem, donos do seu trabalho, do seu jeito de trabalhar, podendo ter vantagens muito grandes na hora de fazer negócios com o mercado. Todos os associados têm o mesmo poder de decisão sobre a cooperativa e o direito ao capital que sobra no fim do ano. E todas as decisões são aprovadas em assembleia. Rondônia tem diversas cooperativas neste ramo. O objetivo de uma cooperativa de produção não é o lucro e sim a quantidade e a qualidade de trabalho. E aí? Perceberam quão importante esse ramo? Ele é muito importante. Veja bem. Acontece muito de uma grande empresa, de uma grande firma. Como a gente está falando de produção, nós estamos falando de indústria. Por menor que seja a produção, ela é feita em uma indústria. No caso do filme, utilizamos aí o exemplo de uma fábrica de móveis. Então vamos pensar em uma marcenaria que fabrica cama, fabrica aqueles balcões de pia, de banheiro ou de cozinha, fabrica cabideiro, guarda-roupa. Vamos pensar em uma marcenaria que tem em várias cidades. Uma marcenaria dessa tem tipo 20 empregados e um patrão. De repente, ele está com vontade de sair da cidade, de mudar de cidade e resolve fechar a marcenaria. E aí essas 20 pessoas vão para a rua, desempregadas. casos desses acontecem recorrentemente, acontecem sempre, infelizmente, num país como o nosso que vive uma crise financeira que já dura em alguns anos e vai durar pelo menos mais um ou dois. Então, esses muitos empregados saem por aí até em outras cidades procurando trabalho individualmente. Porém, outros que têm conhecimento sobre o cooperativismo, eles se organizam. se organizam se eles não tiverem recursos. Eles conseguem financiamento para adquirir os meios de produção. O que são esses meios de produção? As ferramentas de uma marcenaria. Eles têm que alugar uma estrutura e têm que adquirir um galpão, tá, gente? Um galpão, pode ser um galpão ou uma garagem. E eles, a partir de um financiamento, eles conseguem todas as ferramentas necessárias para produzir móveis. Sejam eles móveis planejados, lindos, como mostrados no vídeo, sejam eles móveis mais comuns de madeira. E não precisa ser móveis, pode ser sapato, pode ser roupa, pode ser qualquer outra coisa que profissionais do mesmo ramo se organizam para adquirir meios de produção, ferramentas e máquinas que serão utilizadas coletivamente numa cooperativa de produção onde não se visa o lucro. Todos os ganhos serão coletivos, distribuídos para os cooperados e as sobras serão reinvestidas num negócio para que o negócio desenvolva, gerando emprego, gerando renda e desenvolvendo a sua região. E isso acontece muito nesses casos citados aqui no slide. Em casos de falência da empresa que leva a demissão em massa, os empregados se juntam e criam uma cooperativa para manter seu emprego. Isso acontece muito em países menores, em países mais pobres como o nosso, onde várias empresas vão à falência, empresas enormes vão à falência, demitindo milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas tomam sua decisão. Ou vão procurar emprego individualmente ou se organizam e constroem uma cooperativa de produção. Quando esses empregados se cansam da exploração e se organizam no negócio próprio, nem precisa haver demissão em massa. Muitas vezes os empregados veem quão pouco eles estão ganhando, o quanto, o tanto que eles estão sendo explorados e se organizam e resolvem sair da firma e montar sua firma própria numa estrutura de cooperativa. E quando um grupo não encontra espaço no mercado de trabalho e decide criar o seu próprio espaço no mercado de trabalho. então são sempre iniciativas de trabalhadores organizados, capacitados, cansados da exploração ou de desempregados que se organizam e constroem essa cooperativa de produção. Vamos ao próximo ramo agora que é o ramo mineral. O que é uma cooperativa do ramo mineral? Vamos ver. A grande questão das cooperativas minerais é a valorização do trabalho do garimpeiro que há tempos é bastante explorado. Nesse ramo as cooperativas têm papel de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar e exportar produtos minerais. Estamos falando de Rodônia que tem bastante garimpo, né gente? Vocês têm conhecimento disso? Na cidade de vocês há atividades de extração mineral? Historicamente, os garimpeiros vêm de diversas regiões do país atraídos pela cobiça e a ideia de enriquecimento rápido. São explorados ao máximo na extração de minérios de forma muitas vezes sub-humana sem regulação ou organização trabalhista e em péssimas condições de trabalho e de vida. hoje, as cooperativas minerais dedicam-se à gestão do negócio com foco em organização e regularização da atividade, organização do quadro social, estímulo da comunidade à participação dos projetos de recuperação ambiental e redução dos impactos ambientais e sociais. gente, na maioria das localidades onde existe garimpo, onde existe exploração, extração mineral, os danos ambientais são gravíssimos e junto com danos ambientais sempre vêm os danos sociais. Impactos ambientais de toda e qualquer atividade econômica sempre trouxeram impactos sociais. Por isso que essas cooperativas dão muita importância a essa questão ambiental e social porque numa exploração dessa que você acaba com tudo quem fica no lugar fica sem nada fica em condições de vida muito ruins e pensando nisso que essas cooperativas são organizadas por estes garimpeiros para garantirem melhores condições de trabalho para os profissionais e melhores condições de vida para as suas famílias. Atualmente existem no Brasil 79 cooperativas minerais contam com 57 204 associados e 187 empregados vejam que a grande maioria de associados é de cooperados pouquíssimos empregados este ramo está em todas as regiões do país com muitas unidades em Rondônia olha que bacana e toda a região norte você conhece alguma cooperativa do ramo mineral no município onde vocês vivem de acordo com o nosso conhecimento existem cooperativas em Rondônia se você conhecer mande o seu alô nos informe nos avise falando nisso professora temos participação no chat só que quer mandar um alô para alguma escola alguns alunos estão querendo mais explicações sobre o trabalho final aí eu já falei que a gente vai passar para eles no final da aula depois do intervalo tirar as dúvidas ok então vamos para o nosso último ramo a ser trabalhado hoje que é justamente a cooperativa do ramo trabalho pessoal as cooperativas do ramo trabalho elas são extremamente estratégicas no período que a gente vive na história do nosso país um período que iniciou na década de 90 no final do século 20 início do século 21 com a privatização das empresas com a flexibilização das leis trabalhistas houve muitos muitos trabalhadores que perderam seu emprego e com nossos altos encargos sociais que são nossos impostos para a contratação e os altos impostos em geral os empresários os industriais se sentem desestimulados em contratar novos funcionários para fazer serviços diversos por isso que surgiu uma coisa chamada terceirização essa terceirização é o que as indústrias que antigamente tinham empregados para fazer todos os seus serviços serviços de limpeza serviços de transporte serviços de segurança serviços de motorista compravam máquinas compravam caminhões compravam carros tinham tudo seu tudo próprio elas passaram a dispensar esses serviços passaram a enxugar suas unidades de produção porque elas precisavam ficar mais leves porque as crises financeiras o baixo consumo o alto desemprego os altos impostos as altas taxas de juros todas essas questões estavam acabando com as indústrias e com as empresas e elas precisavam ficar mais leves elas precisavam se livrar de pesos e simplesmente milhares de trabalhadores foram para a rua e que opção eles encontraram gente o ramo trabalho se você conhece pessoas do mesmo ramo organize-se uma cooperativa faça uma cooperativa de seguranças faça uma cooperativa de motoristas faça uma cooperativa de limpeza de pessoas para fazer limpeza e fazer limpeza em hotéis fazer limpeza em hospitais fazer limpeza em escolas faça uma cooperativa de reparos reparos de cano de encanamento de esgoto reparo em rede elétrica de casa reparo em pinturas uma cooperativa de pedreiros eletricistas bombeiros hidráulicos e pintores uma cooperativa de lavadoras de roupa e passadora de roupa uma cooperativa de faxineiras cooperativa de trabalho você envolve todos os ramos de atividade você pode trabalhar para dois três quatro lugares ao mesmo tempo não precisa trabalhar só para uma pessoa vocês compreendem então é um tipo de ramo do cooperativismo muito flexível muito eficiente porque o contratante ele não vai precisar assinar a sua carteira você vai fazer uma prestação de serviço para ele ele vai lhe pagar para aquele serviço então é muito atraente para o contratante e muito mais fácil para você trabalhar e muito mais rentável para você que não fica preso a um só trabalho você pode prestar serviço para diversas instituições diferentes escolas hospitais hotéis creches casas próprias instituições públicas diversas montando sua cooperativa de trabalho e não precisa ser de um só ramo pode ser também de ramos diversos de atividade uma coisa que dá super certo nas grandes cidades do país são pedreiros profissionais de obra de construção civil que se organizam pedreiros pintores eletricistas e bombeiros hidráulicos se organizam em uma cooperativa de trabalho uma cooperativa de prestação de serviço e aí a pessoa está com problema ela liga para a cooperativa ela não vai ficar procurando fulano vai ficar procurando ciclano vai ficar procurando pessoas ela liga para a cooperativa de serviços gerais serviços de casas serviços domésticos e aquela cooperativa vai atender a pessoa na hora porque ela tem cooperados de ramos diversos de atividades e esse serviço vai ter um preço estipulado e vai ser um serviço rápido bem prestado o cliente vai ficar satisfeito e vai continuar requisitando o serviço da cooperativa então prestem bastante atenção nesse ramo do trabalho que ele tem sido muito útil nessa era que nós estamos de crise de flexibilização de leis trabalhistas de demissões em massa as cooperativas de trabalho tem sido uma excelente alternativa em muitos setores da economia a contratação e a manutenção de trabalhadores fixos tornou-se cada vez mais difícil e mais cara para as empresas devido ao alto custo dos encargos trabalhistas por isso muitas empresas privadas ou públicas passaram a terceirizar determinados serviços o que é terceirizar pessoal é contratar determinados serviços de fora elas deixaram de ter aquele profissional e quando elas precisam de determinado serviço elas contratam um cara elas deixaram de ter um pintor deixaram de ter um pedreiro deixaram de ter um motorista deixaram de ter uma pessoa que faz limpeza deixaram de ter um vigilante e quando elas precisam desse serviço de manutenção elétrica elas chamam o eletricista e contratam o serviço dele para aquele serviço ele acabou o serviço ele vai embora ganha o dinheiro dele e vai embora prestar serviço para outra empresa essa é a terceirização é a contratação de serviços de pessoas sem vinculação com a empresa é uma estratégia empresarial muito utilizada desde os anos 90 praticamente todos os setores de atividade terceirizam serviços nesse contexto profissionais empreendedores e estratégicos seguiram o caminho da cooperativa de trabalho percebendo que unindo-se a outros da mesma categoria seriam muito mais fortes na busca por melhores condições de trabalho em meio a altos índices de desemprego profissionais autônomos organizam-se em cooperativas prestadoras de serviço para gerar manter ou recuperar postos de trabalho não há vínculo empregatício com a empresa contratante do serviço que não paga em carros trabalhistas ela contrata o serviço específico você vai presta o serviço ganha a remuneração por aquele serviço e vai embora prestar serviço para outra firma não há vínculo trabalhista não há vínculo de encargos sociais por isso é mais atraente para o contratante contratar esse tipo de serviço pagar por esse tipo de serviço inseridos no mercado de trabalho com melhores salários e mais versatilidade podem prestar serviços para mais de uma empresa ao mesmo tempo ou em curto espaço de tempo é um segmento cooperativista extremamente abrangente e um dos que mais crescem no país vejam bem é um segmento do cooperativismo que mais cresce quanto mais as empresas desempregam quanto maior a crise mais as indústrias desempregam e quanto mais desempregados as pessoas precisam sobreviver precisam comer então mais os desempregados se organizam em cooperados então quando a gente fala que é um ramo do cooperativismo que tem crescido muito é porque é uma excelente estratégia para manter o seu trabalho se organizando em cooperativas para prestação de serviços a grandes empresas públicas ou privadas a instituições públicas prefeituras secretarias câmeras de vereadores qualquer instituição precisa de serviços de limpeza de manutenção e de segurança qualquer empresa dessa precisa de serviços de correios que seja de serviços de entrega que seja uma entrega expressa mais rápida então diversos ramos de atividade utilizados por todas as instituições eles precisam desse tipo de serviço e todas estão demitindo esses trabalhadores por causa de nossa crise financeira por isso é um ramo tão estratégico e tão importante em geral são formados por profissionais o mesmo ramo que realizam suas atividades coletivamente para a empresa contratante fica mais fácil e barato contratar uma firma ou seja a cooperativa do que serviços individuais pois não haverá vínculo empregatício alguns exemplos de cooperativas de trabalho são as que reúnem pessoas nas atividades de auditoria informática limpeza segurança manutenção e serviços gerais até serviços de diarista de faxina serviços de babá para cuidar de crianças tudo isso pode ser organizado em cooperativas de trabalho atualmente existem no Brasil 895 cooperativas de trabalho com 193.773 associados e 1.580 empregados estão em todas as regiões do país em todos os segmentos de atividades agora assistiremos um vídeo para sua melhor compreensão sobre esse ramo de trabalho cooperativismo de trabalho essa aí é a fila do desemprego e cada pessoa dessa quer uma oportunidade são trabalhadores parados um breque na economia uma das alternativas para driblar essa crise é uma cooperativa trabalhista quando profissionais autônomos de um mesmo ramo se unem por melhores condições de trabalho e salários as cooperativas do ramo trabalho apesar de seus cooperados não terem todos os benefícios previdenciários eles possuem vantagens são eles que vão organizar o seu trabalho são eles que vão colocar um preço justo em cima dos trabalhos que eles vão oferecer é um ramo também que ele tem uma legislação específica o único dos 13 ramos do cooperativismo possui uma legislação específica é a lei 12.690 de 2012 e o ramo trabalho também ele atua em todos os setores da economia a força de trabalho é o principal e muitas vezes o único capital dos cooperados e eles não tem um vínculo de trabalho com a empresa e assim como em outras cooperativas o que seria lucro numa empresa privada vira renda dividida entre os cooperados o que mudou depois que eu fiz parte que eu entrei na cooperativa foi que eu saí de um pavilhão mais rigoroso e vi pro pavilhão que tem regalias que só aceita pessoas com bom comportamento mudou que eu passei a receber um salário e exerço atividade de reciclar de pneu tirando esses materiais que poderiam estar poluindo o meu ambiente estou transformando em artesanato e futuramente gerando a fonte de renda exemplos de cooperativas de trabalho são aquelas de profissões específicas como as cooperativas de dentistas de costureiras de catadores Rondônia é exemplo nesse setor e a expectativa é que este será o ramo que em breve terá o maior número de cooperativas e de cooperados é o trabalho caminhando para a plena autonomia de forma organizada e solidária compreenderam bacana esse ramo trabalho perceberam que ele é tão importante que tem uma legislação específica então antes de fazer a nossa atividade sala a professora Adriana vai conversar com vocês um pouco sobre o nosso trabalho de final de curso e após atividade sala após o intervalo para sua atividade voltaremos para conversar mais sobre esses temas então a gente viu nessa aula mais alguns ramos do cooperativismo então são muitos ramos no total no Brasil nós temos 13 ramos de cooperativismo são ramos diversos de diversas atuações que podem ser abertas cooperativas o nosso trabalho de final da disciplina ele é o início do projeto integrador do curso técnico e cooperativismo o que significa que vocês vão iniciar um trabalho que é a prática profissional de vocês que vai garantir o certificado do curso técnico no final então esse é o início é importante que vocês iniciem bem que vocês deem bastante atenção a esse trabalho porque ele vai continuar nos próximos semestres e é ele que vai garantir a certificação do curso técnico e vocês vão sair formados no ensino médio e no curso técnico em cooperativismo certo? então do que se trata esse trabalho? a primeira coisa que vocês vão fazer é uma pequena pesquisa no local onde vocês vivem na cidade no distrito na região que vocês vivem nas instruções que foram dadas para o trabalho tem ali algumas sugestões de perguntas que vocês vão fazer nessa pesquisa então cada um de vocês vai pegar essas folhas com essas perguntas e vai sair e vai perguntar para o vizinho para o pai para a mãe vai fazer uma pesquisa no local onde vocês vivem para o dono da padaria qualquer pessoa que mora e perto então cada um de vocês pode ficar responsável por conseguir cinco respostas dez respostas dez questionários aí todos vão juntar todas essas respostas e vão fazer vão passar isso para o Excel e vão transformar em gráficos os gráficos de pesquisa aqueles gráficos que vão dizer para perguntas sobre qual ramo você acha que daria certo na nossa região tantos por cento disseram que é agropecuário tantos por cento disseram que é crédito vocês vão organizar isso em formato de gráficos após isso vocês vão colocar essas informações no banner que a gente enviou o modelo ele já está pré-formatado esse banner vocês vão substituir alguns textos vão substituir os gráficos colocar os gráficos de vocês da pesquisa de vocês vão escrever o texto da conclusão que vocês chegaram quer dizer se as pessoas na região onde vocês conhecem cooperativismo ou não já ouviram falar acham que alguma cooperativa poderia dar certo nessa região então isso tudo vocês vão colocar lá na conclusão e vão montar esse banner e vão apresentar esse banner no dia da prova esse banner ele pode ser apresentado tanto na televisão da escola passando do computador para a televisão com pendrive você pode apresentar o banner na televisão quanto vocês podem imprimir ele se tiver alguma gráfica aí na região de vocês que imprima banner vocês podem imprimir o banner depois do intervalo eu vou mostrar novamente um banner para vocês que já foi feito ano passado porque na aula passada não ficou bem claro quando a gente mostrou o banner então eu vou mostrar de novo para vocês resultado da turma passada da turma 2016 ok aí está pronto a avaliação da disciplina é a apresentação da pesquisa e do banner o banner nada mais é do que é uma forma de apresentar o resultado da pesquisa porém a gente tem mais uma outra atividade que é a assembleia de escolha do ramo porque o nosso projeto integrador ele é que vocês vão abrir uma cooperativa então a partir da pesquisa pesquisa ela é o subsídio ela é a ferramenta para vocês escolherem o ramo que mais vai funcionar aí na localidade de vocês vocês vão fazer uma assembleia vão sentar todos os alunos da turma e vão conversar sobre como foi o resultado da pesquisa e que cooperativa vocês acham que seria mais interessante abrir qual ramo ah eu acho que é o ramo agropecuário mas dentro do ramo agropecuário o que seria porque o ramo agropecuário pode ser polpa de fruta pode ser leiteiro derivados de leite então se tem muita produção de leite pode juntar todos esses produtores fazer uma cooperativa e beneficiar esse produto quer dizer a cooperativa pode comprar os equipamentos e produzir iogurte produzir manteiga produzir queijo e aí vocês vão estar ganhando não só em vendendo leite mas ganhando com o produto criar uma marca para esse produto é uma forma de desenvolver a região se for no ramo educacional que tipo de escola que estaria faltando na região que poderia ser organizado se for ramo crédito precisaria de um banco de algo que pudesse fomentar a região através de financiamentos etc enfim vocês vão ver que ramo seria mais interessante para a região de vocês a partir da pesquisa que foi feita e aí então nessa assembleia vocês vão decidir não, nós vamos fazer tal ramo ok, beleza aí vocês vão fazer uma ata dessa assembleia então essa é a primeira etapa essa é uma parte da primeira etapa do projeto integrador que tem a ver com essa disciplina então a pesquisa depois colocar ela no banner e apresentar o banner no dia da prova aí vocês vão pensando se vocês têm dúvidas que depois do intervalo eu vou ainda comentar sobre isso e aí eu posso tirar as dúvidas de vocês vocês peçam para a professora mandar no chat as dúvidas tá legal aí agora vocês fiquem então com a atividade de sala sobre a aula de hoje e a gente se vê daqui a pouco boa atividade para vocês até já oi como estamos fizeram os exercícios direitinho então vamos para a nossa correção e aí assim a correção é mais uma ideia né é mais uma revisão também do que do que a gente conversou por exemplo nessa primeira questão temos assim ó numa cooperativa de produção os meios de produção são de uso coletivo são de posse de todos os cooperados o que são esses meios de produção vocês compreenderam o que são esses meios de produção eles têm outro nome também eles podem ser chamados de bens de capital os meios de produção podemos traduzir como objetos de produção são os objetos a partir dos quais nós produzimos algo então interpretando isso objetos através dos quais produzimos algo nós pensamos imediatamente numa ferramenta ou numa máquina uma máquina de costura que nós produzimos roupas não é uma uma batedeira que nós produzimos um bolo uma máquina dessa de trocar pneu que nós que nos ajuda pra nesse serviço de trocar o pneu uma máquina de descascar castanha uma máquina de despoupar fruta uma trilhadeira de milho não é isso que ela descasca e tira o milho do sabugo nós temos então nós temos máquinas diversas não é máquinas de de prensar seja prensar castanha ou prensar outras sementes temos a máquina de descascar e secar café temos máquinas diversas para diversas atividades econômicas máquinas de de fazer sorvete máquinas diversas então o que que são esses meios de produção os meios de produção são os meios pelos quais nós produzimos alguma coisa então normalmente quando a gente fala de meios de produção nós contamos com toda a estrutura de uma indústria seja uma pequena indústria de qualquer ramo rural ou urbana seja uma fábrica de sapato pequenininho seja uma casa de farinha tá que é uma pequena agroindústria que aí você tem uma estrutura física um prédio seja ele uma garagem seja ele um galpão grande seja ele um galpão enorme não é e dentro dessa estrutura física que é um galpão ou uma garagem um prédio ou uma casa você monta a estrutura do seu negócio no caso se você tiver uma cozinha industrial para produzir salgados tem muita gente que produz salgados para serem vendidos nas escolas na merenda escolar e muita gente que só produz o salgado produziu o salgado e fritou e aí ela distribui entre lanchonetes e entre vendedores que vão entregar nas cantinas das escolas nos vendedores de rua que estão de bicicleta vendendo salgado então essa cozinha dessa pessoa que produz salgados é uma unidade de produção dentro dela tem máquinas tem estrutura tem a estrutura física tem tudo que permite ela produzir o seu produto e comercializá-lo então o que são esses meios de produção são os meios pelos quais produzimos alguma coisa é a estrutura e eles contemplam não só a estrutura física como as máquinas e as ferramentas do nosso processo produtivo o que nós não podemos confundir pessoal é uma cooperativa de produção com uma cooperativa de trabalho sim a cooperativa de trabalho ela presta serviço ela não produz é uma prestação de serviço serviço de pedreiro serviço de manutenção de alguma obra um serviço de manutenção numa instalação elétrica ou serviço de construção de uma instalação elétrica numa casa nova que está sendo construída é um serviço de encanador um serviço de motorista de segurança de técnico informática você está prestando um serviço uma cooperativa de produção não você está produzindo você produz uma roupa produz um sapato produz um alimento para ser vendido ok então não podemos confundir uma cooperativa de produção com uma cooperativa de trabalho compreenderam bacana o que são esses meios de produção então vamos para a questão 2 leia atentamente a afirmativa a seguir um grupo de pessoas que se reúne para construir a casa própria sem intermediários e sem visar o lucro consegue preços de materiais e de mão de obra mais baixos além de prazos e condições de pagamento melhores diante dessas vantagens os imóveis construídos em cooperativas podem ser comprados por um valor até 50% abaixo do encontrado no mercado maiores e com melhor acabamento que os oferecidos pelo mercado imobiliário tradicional pessoal a pergunta a afirmativa acima de escrever uma cooperativa de que ramo pessoal o que vocês acham letra A letra B ramo habitacional de consumo educacional de infraestrutura ou especial é o ramo habitacional né pessoal sim os alunos algumas escolas que enviaram todas responderam letra A as escolas da professora escola professora Quitéria do Garimpo Bom Futuro Ariquemes inclusive lá eles tem uma cooperativa de mineração lá no Garimpo Bom Futuro e também a escola Emburana mandou como letra A e a escola Francisca Martendal pessoal vamos compreender um pouquinho como funciona essa dinâmica dos ramos veja bem nós falamos da cooperativa de trabalho que ela presta serviço e da cooperativa habitacional que se organiza para conseguir crédito financiamento a taxas mais baratas para contratar funcionários prestadores de serviço para construir suas casas quem é que constrói casa é o pedreiro é o eletricista é o encanador depois o pintor vai pintar a casa não é isso o carpinteiro vai fazer o telhado vai colocar as portas e janelas no lugar um grupo de profissionais da construção civil que podem se organizar numa cooperativa de trabalho para prestar serviço a uma cooperativa habitacional vocês lembram que eu falei que a cooperativa habitacional pode pegar crédito deve pegar de preferência numa cooperativa de crédito olha como os ramos se misturam percebem todos trabalhando para benefício próprio todos se organizando coletivamente em cooperativas a cooperativa habitacional vai pegar um crédito na cooperativa de crédito e vai contratar os serviços de uma cooperativa de trabalho para construir a casa dos seus cooperados vocês percebem como interessante percebem que esses 13 ramos do cooperativismo eles podem trabalhar um para o outro e nesse sentido nossa sociedade nossa região nossa localidade tende a se desenvolver de forma fantástica pensem nisso e vamos a questão 3 então a resposta certa é a letra A é o ramo habitacional vamos a questão 3 o ramo da produção é a modalidade básica da economia solidária isso porque alguém respondeu a questão 3 questão 3 os alunos responderam letra A também as escolas que enviaram que foi a da professora Quitéria Garimpo Bom Futuro a Emburana e a Francisca Martendal todos responderam letra A então pessoal letra A na cooperativa de produção a propriedade dos meios de produção é dos cooperados e não de um proprietário pois todos são proprietários então mais uma vez vem aí a cooperativa de produção é isso pessoal e ela surge o que numa situação de desemprego em massa onde os trabalhadores que foram mandados embora se organizam para construir a sua indústria e trabalhar coletivamente elas se organizam a partir de elas surgem a partir de trabalhadores que estão cansados de exploração e baixos salários então eles se organizam e falam vamos sair daqui vamos montar nossa firma para que ganhemos nosso dinheiro de forma mais justa ou então aquele caso de trabalhadores que não tem mercado para eles numa região eles se organizam e falam vamos criar o nosso próprio mercado então vejam bem todas essas cooperativas podem trabalhar uma para outra podem trabalhar para toda a sociedade é só mapear verificar fazer a leitura do ramo na sua cidade do que está faltando na sua cidade o que vocês podem inovar o que vocês podem trazer de novo que problema que vocês podem resolver a partir da organização de pessoas para execução de uma atividade econômica de forma coletiva o que é uma espetacular estratégia de negócios sim vejam sempre o cooperativismo com uma estratégia de negócios e não há melhor vamos a questão 4 agora nesse ramo as cooperativas tem o papel de pesquisar extrair lavrar industrializar comercializar exportar produtos minerais refere-se as cooperativas do ramo mineral né pessoal letra D ok como já foi falado aqui é uma cooperativa mineral em Ariquemes não é professora sim letra D todas as escolas responderam e a 5 apresente exemplos de cooperativas de trabalho que existem ou podem existir na sua região não se esqueça de nos dizer qual município que você é olha podemos ter coletadores de café colhedores de café você contrata o serviço de pessoas para fazer a colheita do café podemos ter domadores de cavalos você contrata o serviço de pessoas para domar cavalos para os serviços gerais então atividade de auditoria de informática de limpeza de segurança de manutenção de serviços gerais entre outras então conte-nos sua história agora a professora Adriana vai voltar a mostrar o banner o exemplo do banner para vocês para ajudar na construção do nosso trabalho nosso projeto integrador então primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha do que vocês precisam ainda fazer nessa disciplina a gente tem a atividade de percurso 2 a atividade de percurso 2 conforme está lá no AVA as orientações ela se trata da pesquisa então até trouxe ela aqui para a gente dar uma revisada o que vocês vão fazer reunir os interessados em abrir a cooperativa quem são os interessados a turma a turma cada escola a turma toda vai se reunir vai pensar sobre essa questão de ter uma cooperativa na região e aí vai montar o questionário a gente tem algumas sugestões de perguntas vocês podem colocar outras perguntas se vocês acharem necessário e cada aluno vai sair com seus questionários fazendo as perguntas na região depois de fazer as perguntas vão tabular no Excel transformar em gráficos essas perguntas e aí sim a gente vai montar o banner e paralelamente a isso a montagem do banner que no caso o banner é a prova final a apresentação do banner ainda tem uma outra atividade que é a assembleia de escolha do ramo da cooperativa depois a pesquisa então vocês vão se reunir novamente em assembleia e vão fazer a escolha do ramo baseado na pesquisa qual ramo vocês vão querer abrir a cooperativa e vão fazer uma pequena ata que a gente enviou um modelo de escolha do ramo então essa esse banner que eu vou mostrar pra vocês aqui ele é o banner da escola Teófilo Limão de Souza ao Kinder Brasil de Aroca de Guajará Mirim isso foi feito da turma 2017-2 turma anterior a vocês turma que está se formando esse ano então o que é que tem aqui a gente mandou esse modelo de banner a gente tem a introdução onde vocês podem falar um pouco sobre cooperativismo colocar uma ilustração sobre cooperativismo ele foi o modelo está no powerpoint modelo desse banner então fica fácil de vocês montarem em algum computador da escola qualquer um o objetivo no caso o objetivo dessa pesquisa que é descobrir qual ramo seria mais interessante para a região de vocês a metodologia que é a própria pesquisa que vocês vão fazer a metodologia a forma como vocês vão fazer a pesquisa os resultados de discussão onde vocês vão apresentar todos os gráficos que vocês geraram a partir das perguntas que vocês fizeram mostrando quantos por cento responderam tal coisa quantos por cento responderam tiveram outra resposta e a conclusão também vai aqui o nome do professor presencial aqui de vocês como orientador tá e lá embaixo os nomes de vocês porque vocês que realizaram a pesquisa então bem abaixo também vai o nome de vocês uma das dúvidas que tem surgido aqui no chat mais de uma professora me perguntou é eu preciso imprimir esse banner é obrigatório imprimir não tem gráfica aqui então vamos deixar bem claro se não tem gráfica vocês não tem como imprimir então vocês podem ou fazer em papel tá ou usar a criatividade de vocês fazendo de alguma forma a gente teve várias turmas que fizeram imprimiram pedaços do texto colaram num papel grande fizeram os gráficos com papel colorido ou pode apresentar simplesmente de forma digital na televisão qual é o diferencial disso é que quem tiver esse banner pronto seja em papel ou seja impresso dessa forma aqui vai poder nos enviar tá pra cá e nós vamos ter esse banner e a gente vai colocar em exposição no congresso EAD que vai ter no segundo semestre o congresso que vai ter aqui no IFRO como o trabalho dos alunos técnicos cooperativismo que estão espalhados por todo o estado a gente fica muito orgulhoso de mostrar o trabalho de vocês aqui porque muitas pessoas às vezes não sabem que acontece todo esse curso em tantas cidades do estado que acontece todo esse projeto eu converso com pessoas que não conhecem ainda o projeto da mediação que não sabem que os alunos tem ensino médio junto com o ensino técnico muita gente ainda não sabe então a gente sempre tem essa vontade de mostrar nesse congresso que até vem pessoas de fora do estado como é o trabalho do nosso curso de técnico cooperativismo e o que é que os alunos produzem a pesquisa que eles fazem então essa é a nossa intenção a nossa intenção é que a gente possa mostrar esse banner mas caso vocês não não tenham como imprimir então e não quiserem fazer em papel de alguma outra forma tudo bem a gente vai vocês apresentam no dia da prova o banner então resumindo a gente tem essas duas atividades para vocês fazerem a atividade de percurso que é a pesquisa que vai dar e a assembleia de definição do ramo e a atividade de avaliação final que é a montagem do banner então no dia da prova vocês vão apresentar o banner seja na tv seja impresso da forma que for pode apresentar na tv e imprimir depois se for possível porque no dia da prova vocês talvez não tenham como imprimir até o dia da prova mas consigam imprimir depois não tem problema aí vocês mandem para a gente esse banner a gente vai ficar super feliz aqui de receber os banners aqui e outra coisa é que essas atividades que eu falei aqui da pesquisa e do banner elas são as atividades da disciplina Ramos do Cooperativismo essa disciplina que a gente está eu e o professor Carlos ministrando agora mas isso é a base para vocês terminarem a primeira etapa do projeto integrador que é fora da disciplina que aí sim vocês vão fazer a assembleia de constituição da cooperativa de vocês onde vocês então já escolheram o ramo e aí vocês vão escrever o estatuto da cooperativa que até vocês já já estão fazendo isso na verdade na disciplina de contabilidade professora Fernanda passou modelos de estatuto para vocês então já é um trabalho que já está acontecendo vocês vão aprovar na assembleia de constituição da cooperativa o estatuto vão eleger quem vão ser os diretores da cooperativa de vocês quem vai ser o conselho administrativo e o conselho fiscal e vão fazer a ata de constituição da cooperativa que é quando vocês vão dizer a nossa cooperativa agora está então aberta certo então essa parte da assembleia de constituição da cooperativa e de eleição dos conselhos ela é feita fora da nossa disciplina de ramos cooperativismo mas ela faz parte do projeto integrador as orientações de todo o projeto integrador a gente já enviou para os coordenadores mais de uma vez mas assim a gente está sempre enviando né alguns professores ainda agora mesmo estavam me pedindo então às vezes tem professor que ainda não recebeu e a gente continua enviando até que todo mundo esteja com essas orientações para poder estar bem ciente de como funciona o projeto integrador certo então era isso eu espero que tenha dirimido algumas dúvidas né sobre o trabalho da disciplina e também sobre o projeto integrador e a gente finaliza a nossa aula de hoje né professor Carlos com esses quatro ramos que a gente aprendeu aqui sim e lembre-se que temos os modelos de ata temos os modelos do banner tem fotos de outros banners que foram feitos sem conseguir ser impressos assim onde os alunos utilizaram criatividade façam suas perguntas a gente responde pelo chat manda as fotos pelo chat muito obrigado e até a próxima aula tchau 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 tchau